DDD3399111443 Ei, chutalão! Nico, boa tarde! Ah, conheço essas bealdades aí, hein! Nico, boa tarde! Quero desejar toda a felicidade do mundo para as minhas preciosas! Um feliz dia das crianças! Minhas razões, as preciosas e os preciosos! Aqui estão Maria e Eloá! Está também o Arthur, apareceu ali na imagem! O Davizão, cadê o Davizão ainda? Não viu o Davizão ainda na imagem, não! O Davizão está na área, Maia! Estão sendo homenageados aqui! Maia, Davi, o Arthur que está na foto, Maria e Eloá! Aqui, fio, soltar em cima de um cavalo galopante, ninguém pega! Eu nunca vi igual essa aqui! Não, aí é brincadeira! Aí, ó, e o cavalinho vai embora, fio! Um beijo! Beijo, Joana! Joana, sogra do meu amigo Braguinha! Anderson Nunes Braga, ô Braguinha! Um beijo pra Tatá, Thaís, um beijo pra todo mundo aí da família, querida! Boa tarde, Nico! Meu primeiro dia das crianças! Manda um beijo pra mim, meu nome é Flora! Tenho seis meses! A pergunta é, quem é a Flora? Todas são bonecas! Olha! Ó, a Flora é essa aqui! Ah, aí sim, hein! Beijo pra ela! A Bia que mandou a mensagem! Seis mesinhas! Que coisa linda, hein! Que coisa linda! Próxima! Boa tarde, Nico e toda a equipe! Passando aqui pra parabenizar essas duas crianças que fazem minha vida cada dia mais feliz! Minha filha Manu e meu filho Eric, que amo demais! Quero parabenizar todas as crianças do mundo e dizer que você e toda a sua equipe são nota mil! E nós também somos criança, hein! Quando a gente brinca aqui, né, lá, mano? Beijos! Que Papai do Céu abençoe a cada um de nós, principalmente as crianças de Israel e de toda a região lá, né? De toda a região lá! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para esse seu fã, o Enzo Gabriel! Olha o nome aí, Enzo Gabriel! O nome da moda! Você são nota mil! Márcia Moreira, um beijo pra você! Um beijo pro Enzo! Ah, mais criança! Mais presente! É isso que eu quero ver! Boa tarde, Nico e comédios! Tudo bem com você? Tô jóia! Manda um abraço para os meus filhos, que não perdem seu programa! Você e toda a sua equipe são nota mil! Nicole e David, Patinga, bairro Vila Celeste! Beijo pra vocês! Próxima! Boa tarde, Nico! Mande um abraço para as crianças do Carapina! Elas te amam! É o Caleb! É o meu Carapina, meu berço! Aí eu sou dali, fi! Ah, ali é a infância, viu? Infância é a raiz na minha época! Tecia ali o cantinho do céu! Olha o nome dos lugares! Antena! É, fi! Escadinha, Caratinga, 3 de Outubro, Galiléia, Boa Sorte, Becorós, Beco da Alegria, Tumiritinga, Marajá, Ruiara, ah! O que você deixa, rapaz? Pedreira, que é onde meu pai... Primeiro lugar que meu pai morou lá em... Foi na Pedreira! Boa tarde, Nico! Feliz dia das crianças, pra todas as crianças! Abraço pra todos vocês, que também somos crianças! O Davi e Luiz adoram a sua dancinha! Eu podia fazer uma dancinha hoje pras crianças, não é, Lamonier? Já trouxe um presente pras crianças aqui do BG hoje? Que presente, hein? É, os senhores estão bem animados, eu percebo! Boa tarde, Nico! Que Deus continue te abençoando, te protegendo e te livrando de todo mal, amém! Só posso dizer amém! Esse mês é o mês do meu aniversário! Do meu também! Do meu aniversário! Sou grato a Deus por mais um ano de vida! Um abraço pra você! Ô, Lúcia! Nós fazemos o aniversário do melhor mês do ano, hein? Nosso Deus, que homem! Que isso o quê? Que isso! Que isso o quê? Que homem! Que foto, que homem! Qual é, Valber? Manda essa foto pra mim aí, já! Boa tarde, Nico! Tô aqui descansando no feriado e ligadinho no BG! Eni Silva do Santa Rita, você é mil! Eni, você tá descansando ali em Santa Rita, acompanhando o BG! E me presenteou no Dia das Crianças! Que homem! Eu quero uma foto desse homem lá na minha sala, Lamonê! Hã? Que homem bonito! Você achou? Aplausos pra esse homem! Nossa, vocês estão animados! Aplausos pra esse homem! Nossa, esses caras comeram feijoada hoje! Misericórdia! É, manda essa foto pra mim, que tem meu nome e meu sobrenome aqui! Eu amo muito isso! Oi, Nico! Sou a Márcia do Jardim do Trevo! Aquele abraço! Aquele abraço! Manda um abraço pra todos do programa e pra sua audiência! Márcia do Trevo, querido! Um beijo pra toda a nossa audiência! Vamos balançar o Trevo! Balança o Trevo, querido! Próxima! Olá, Nicometes Felício! Manda um abraço pros filhos do Josimar! Para a filha da Valéria, para os filhos da Juliana Ferreira, para os netos do Joanísio, que são meus sobrinhos, e para as filhas do Patrick e da Nilmara! Que Jesus Cristo abençoe todas as crianças! Um abraço pra toda a sua equipe! Regiane! Beijo pra todo mundo, Regiane! Abraçou o filho de todo mundo aí! É a última, né, meu diretorzão? O senhor também tá... O senhor comeu, diretorzão? Nossa, o Deus! A equipe tá na lombra ali! O senhor tá demorando em falar comigo, diretor! O senhor... Fala aí, pra vocês comerem a feijoada depois do jornal! Se vocês quiseram comer antes, tô falando aí!